E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais informações relacionado ao Forza Horizon 5. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o FidelityFX, porque lá no Discord oficial do Forza, o pessoal tá discutindo sobre esse novo recurso aí da AMD, que está indo para o Xbox One. Ele já está presente no Xbox Série X e no Xbox Série S, e o pessoal tá super empolgado lá no Discord, porque esse recurso, FidelityFX, vai para o Xbox One também. Eu não sabia que tinha tanto gringo que tinha Xbox One, o pessoal lá tá super empolgado com esse novo recurso, e eu andei pesquisando mais sobre ele para me saber o que ele vai trazer de benefício para os consoles também. Essa tecnologia FidelityFX, ela é concorrente direta da DLSS, que é das placas da NVIDIA. Esse recurso, ele melhora a resolução, ou você pode optar também para melhorar a questão do FPS, que é mais para o lado do desempenho. Essa tecnologia não está presente ainda nos consoles da Sony, mas com certeza eles vão requisitar, porque isso dá muita vantagem em questão de desempenho e qualidade nos jogos. Eu vi que ontem o pessoal estava comentando que os consoles iriam ser atualizados com esse novo recurso. Mas pelo que eu andei pesquisando, vão ser os desenvolvedores que vão colocar esse recurso em seus jogos. Essa opção vai estar no seu jogo, a opção de você colocar no modo gráfico ou no modo desempenho. Vai ser interessante o Xbox One ter esse recurso que está presente no Xbox One X. Ou pode ser também que esse recurso já venha no console sem você precisar mudar. Então os desenvolvedores vão poder optar para ter um console, por exemplo, Xbox One, mais puxado para o lado da resolução, melhor qualidade de vídeo ou melhor qualidade de desempenho, ou deixar o jogo o mais fluido possível, né? Pelo menos aquele 30 FPS fluido. Aí a galera que joga no Xbox One está empolgada, né? Porque o 4K a 60 FPS com esse recurso aí é garantido. Pelo que eu andei pesquisando no Discord, eu não vi nenhum desenvolvedor ainda confirmando. Eles conversam no Discord, mas não é sempre. Mas com certeza eles vão aproveitar essa tecnologia do FidelityFX no Forza Horizon 5, com certeza. Agora o desenvolvedor, ele pode pegar essa tecnologia e implementar no seu jogo, ou se ele preferir, ele não implementa no jogo. Mas com certeza eles vão colocar esse recurso, porque isso vai ajudar muito em questão de qualidade nos consoles mais antigos. Essa tecnologia que foi anunciada recentemente para o Xbox One deixou a galera muito, muito feliz, a galera do Xbox One, porque ainda vai poder aproveitar muito esse console, que é muito, muito bom. Principalmente o Xbox One S, o Xbox One X também, que é muito, muito forte, ele tem uma GPU muito boa. Se o Xbox One X tivesse com um preço interessante, com certeza eu compraria ele, porque com esse recurso aí vai ajudar muito. Ele já é muito pauleira, muito forte, ainda mais com esse recurso, vai ser ótimo, vai ter uma vida útil aí muito prolongada. E trazendo esse recurso para o Xbox One também, dá para ver que o pessoal está dando muita atenção ainda para o Xbox One. Eu achei que ele ia ser meio que largado, tipo o Xbox 360, né, depois que lançou o Forza Motorsport 5. Galera ficou ali parado, né? Agora não. O pessoal do Xbox One vai poder jogar muitos jogos, inclusive com a tecnologia do xCloud também. O pessoal vai poder jogar até o Flight Simulator no Xbox One. Depois dessas informações, eu até dei uma pesquisada nos consoles, principalmente Xbox One X, Xbox One S também, que é interessantezinho. O Xbox One Fat é bacana também, mas eu já vou para esses outros aí para ver o preço, né? E engraçado que eu não achei mais Xbox One X para vender em lojas tipo Americanas, Magazine Luiza, que tinha muito, por um preço interessante. Essas lojas não compensam comprar computador, mas os consoles compensam demais. Xbox One X só acha agora no mercado livre. E o preço não está nada interessante. Eu vi o Xbox One X por R$3.000, só compensa mesmo de comprar de algum amigo, né, que vende por um preço mais interessante. Eu já vi o pessoal anunciando aí nos nossos grupos do Discord, ou até mesmo lá na Twitch, nas nossas lives, eu já vi o pessoal falando que comprou o Xbox One X por R$1.800, eu acho interessante esse preço. Agora R$3.000, não tem como, né? E eu vi agora nas lojas americanas o Xbox One S, o mais barato que eu achei na internet, R$2.450, não compensa de jeito nenhum pagar um preço desse no Xbox One S. Se a gente for olhar na Kabum hoje, o Xbox Series S, o Series S, ele está custando R$2.659, eu não entendo ainda por que o pessoal está insistindo em vender o Xbox One S por esse preço. Com certeza é porque tem muita gente aí que é um pouquinho leiga, né, e vai e compra. Olha só, Xbox One S de 500 GB hoje, nas lojas americanas, R$2.450, Xbox One S de 500 GB, Xbox Series S de 500 GB, na Kabum, R$2.659, e eu vou falar pra você, tem gente que compra, tem inscrito aí que aparece nas nossas lives da Twitch, falando que pagou R$3.000 no Xbox One S. E o pessoal compra mesmo, porque muita gente não sabe, às vezes o pai do garoto lá é um cara que trabalha toda semana, ele não acompanha a tecnologia, aí ele vai lá e vê o console e compra e dá pro filho dele. Então, enquanto o pessoal continuar pagando R$2.500 no Xbox One S, o preço dele não vai cair. Esse console era pra estar hoje por R$1.500. Eu sempre gosto de falar sobre os preços dos consoles, porque muita gente é nova aí no canal, e acabam comprando os consoles caros demais. Então, se você for comprar um console novo, foca no Xbox Series S, que é um console que tem um preço legal, e o desempenho dele é excelente. Agora, se você tá na dúvida de comprar ou um computador mais fraquinho, ou um Xbox Series S, se você não tem computador, prioriza o computador, porque dá pra você fazer muito mais coisas. Eu postei um vídeo já falando sobre os requisitos mínimos pra você rodar o Forza Horizon 5. Um PC fraquinho vai conseguir rodar de boa, então prioriza um PC se você não tem console. Agora, se você já tem um PCzinho aí pra você fazer seus trabalhos de casa, você compra um console mais foco no Xbox Series S, porque o preço dos consoles antigos estão praticamente o mesmo, e às vezes até maior. Então, não faz sentido você comprar um Xbox One, um Xbox One X ou um Xbox One S, olhando o preço do Series S, que é muito mais forte e com um preço mais interessante. Baseado, se você for comparar o desempenho dele, do Xbox Series S em um PC, dá uma olhada depois no canal da Adrenaline, que faz uma comparação. Só a placa de vídeo, ela tá próxima ali de uma 2060, que hoje, a 2060, ela deve estar na casa dos R$4.000. Então, recapitulando, os desenvolvedores do Forza Horizon 5 podem utilizar o recurso do FidelityFX, que já está presente para a Xbox One, para melhorar o desempenho do Forza Horizon 5 no seu Xbox One Fat, Xbox One X e Xbox One S. E antes da gente finalizar, o pessoal pediu pra me deixar o som dos carros que deu pra capturar durante o trailer do Forza Horizon 5, pra você ter uma ideia aí. Então, no finalzinho do vídeo, vai estar lá pra você, beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um salve. 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 Tchau, tchau.